Olá amigos do Viso Brasil, para quem chegou agora eu sou a Drica do canal Viso Brasil, aquele canal que traz comidas gostosinhas para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um frango com gergelim. Para quem ainda não se inscreveu, eu peço para que se inscreva e compartilhem as receitas com os amigos, os parentes, não esquecendo de ativar o sininho e deixar um joinha. Vamos aprender? Para essa receita nós vamos utilizar um peito de frango sem osso e sem pele, que vai dar aproximadamente 600 gramas. Nós vamos dividir cada metade do peito assim e cortar em tirinhas, dessa forma. Com as tirinhas de frango nós vamos temperar com sal, não muito sal porque essa receita nós vamos utilizar shoyu, então para não ficar muito salgado. e duas colherinhas de sopa de suco de limão. Dois dentinhos de alho picados. E vamos reservar por alguns minutos. Enquanto o frango descansa, nós vamos preparar o molho. Para o molho nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de shoyu, meia colher de sopa de mostarda. Eu estou usando mostarda, ela está mais escurinha porque é a mostarda de jom. Mas podem utilizar qualquer tipo de mostarda. Meia colher de chá de mel. E duas colheres de sopa de gergelim. Gergelim vocês encontram facilmente no saquinho no supermercado. Mistura tudo. E nós reservamos. Vamos utilizar duas claras e bater ligeiramente. Colocamos duas colheres de sopa de amido de milho. Batemos mais um pouco. E essa mistura de clara com amido de milho, nós vamos colocar no frango. Essa misturinha vai preservar a umidade do frango quando nós levarmos ele para a frigideira. Então, não vai deixar as tirinhas ficarem ressecadas. Vamos voltar o frango aqui. E é só verter, derramar aqui. E misturar. Vamos deixar um pouco. Eu vou ligar a frigideira, deixar ela bem aquecida para a gente fritar. Com a frigideira bem aquecida, em fogo alto, nós colocamos o equivalente a umas duas colheres de sopa de óleo. E vamos colocar o frango. Agora que já está douradinho, nós vamos virar o frango. Com o frango douradinho, aquele molhinho que nós preparamos, nós vamos colocar. Dá uma mexida e deixar ela refogar por uns dois a três minutos. E aí já está pronto. O cheirinho aqui é uma delícia. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Nosso frango com o jejerinho ficou pronto. E eu estou louca para provar. Ele vai muito bem com arroz branquinho. Hum! Muito bom! Gente, uma delícia! Façam! E voltem aqui para comentar. Um beijo, até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.